Boa noite, bem-vindo ao canal de Fogo. Peço a sua inscrição, peço o seu like. O Neto sempre fala sobre a arbitragem porque a gente chegou num momento que o resultado do jogo passa muito pela arbitragem. Hoje o Botafogo teve seus deméritos, recuou muito cedo. Quando botou ali o Cauê, o Patrick de Paulo e o Danilo Barbosa, chamou o Vasco para o ataque. Tanto é que depois saiu o gol do Vasco, o Botafogo se pôs no ataque e dominou o Vasco novamente. Então, para mim, teve erro com o Arton Jorge, que está conhecendo, está tentando acreditar em alguns jogadores. Não conhece o futebol brasileiro ainda, é o primeiro ano dele de futebol brasileiro. Trava-se de um grande jogador, de um grande treinador, na verdade. Mas tem os seus erros. E a arbitragem é um ponto que o Neto sempre bate porque, cara, muda o resultado de uma partida. Uma expulsão ali do Hugo Moura mudaria o resultado. Muito provavelmente. E o árbitro não fez. A gente vai ter que falar sobre isso também no próximo vídeo. Então, é um resultado que não desce muito bem, né? Acho que poderia ter sido melhor. Mas, se você botar, pô, empate fora de casa, né? Ano passado, naquele fatídico entregada de paçoca, o Botafogo perdeu para o Vasco. Então, é um ponto somado fora de casa, mas com um gostinho que poderia ter conseguido um resultado melhor. Valeu, tamo junto. Um abraço. Sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Abraço. Valeu. Tamo junto.